E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Generation Zero, que nós estamos num lugar diferente. A gente começou aqui nessa ponta, fez todos esses bunkers. A última vez a gente fez duas missões só nessa parte aqui, né? E eu precisava de uma safe house meio longe pra cá, pra começar a entrar pra essa região pra cá, né gente? Porque nós vamos ter missão aqui, né? Varboard. Nós temos missão aqui, ó. Que é a que a gente vai tentar fazer agora. Varboa Sorenkenbunker. Tá ali, ó, lá em cima escrito, ó. Não. Varboa Scarvardenbunker, né? Esse aqui é o Varboa Sorken. Vamos ver se esse Varboa Sorken aqui, então, tá aqui, ó. Ó, Varboa Sorenkenbunker. Vamos selecionar essa aqui, então. Essa aqui não dá pra tirar? Não. Pronto. Varboa Sorkenbunker. Varboa Sorkenbunker. Vamos selecionar direitinho primeiro, né? Ó, Varboa Sorkenbunker. Que seria destruir as máquinas ao redor, pegar o bar de core e entrar com aquele negócio. Gente, só que assim, foi terrível pra vir correndo daqui, né? Dessa safety house primeiro. Aqui eu vim pra cá, vim nessa, vim pra essa. E pra essa eu vim até aqui. Agora nós vamos ter que dar um jeito e passar, porque essa área aqui nós não temos nada, ó. Ainda, ó. Olha o tamanho dessa cidade aqui, gente. Quando a gente chegar aqui. Isso aqui é gigante. Eu tentei ir nessa aqui, que não era muito grande, mas era uma das maiores que eu achei. Eu não consegui, gente. Eu fui nesse lugar aqui, eu acho que eu gastei toda a minha munição pra tentar pegar uma casa. Não consegui. Aí agora, esses dias, eu recuperei minha munição. Então, a gente tá aqui pra fazer essa invasão hoje aqui do Varboa-Sorequim-Bunker. A gente vai tentar correr. Só que assim, ó. Só tem uma passada aqui, ó. Então, a gente vai tentar passar nessa ponte, né? Vamos marcar o ponto aqui. Tá. Então, nós temos que ir um pouquinho mais pra esquerda da onde ele tá marcando. Ok, tá marcando ali. E vamos ver se a gente consegue ir até lá. Vambora? Ah, tá dentinho agora. Finalmente. Nossa. Nós estamos numa região de gelo, gente. Eu não olhei nada disso aqui, mas agora não tem... Não tem muita máquina aqui. Bom, nós temos a nossa safety house aqui, não vamos resquear, vamos direto embora. Aqui não tem nada. Tá um pouco diferente o cenário aqui de neve, tá? Eu não tenho muita, muita... Eu tô com pouca... Olha aí. Tem alguma coisa aqui? Um bunker logo ali, peraí. Deixa eu entrar aqui primeiro, né? Vamos pegar esse aqui. Eu não uso esses troços aí, cara. Eu gosto de sair na bala ou sair... Saí na bala ou sair correndo, né? Tá, vamos ver se vai dar certo. Tem um logo aqui fora. Ah, mas nós estamos longe ainda, cara. Tá, mas vamos dar uma olhadinha naquilo ali. O que que é? Já que tá ali, né? Ah, eu não vou conseguir entrar. Ó, não liberou, ó. Provavelmente isso aqui é uma saída que a gente vai conseguir entrar por aqui em outra ocasião, sabe? A maquininha me identificou. Não sei por que que eu tô com esse sniper na mão aqui. Calma aí, eu tô indo pela direção errada, né? Não, é aqui mesmo. Vamos lá. Será que eu não tava vendo o sinalzinho do bunker ali? Eu vou ter que matar três máquinas. Agora o problema vai ser como matar essas três máquinas pra entrar. Ó. Agora aqui eu vou ter que me cuidar. Que eu vou precisar matar três máquinas, cara. Não deve ser máquina pequena e é uma região que a gente não conhece. Será que é ali embaixo? Não. Eu já passei. É pra cá. Mas a entrada pode ser ali, entendeu? Vamos dar uma olhadinha pra cá. Tá, o bunker mostra aqui, mas eu tô achando que a entrada é lá. O sol tá castigando hoje, hein? Normalmente a gente faz missão de noite e olha como é que tá hoje. tá um branco assim, né? E agora, gente? Como é que a gente se aproxima? Rapaz, isso aqui vai dar problema. Rapaz, isso aqui vai dar problema. Eu vou tentar correr e descer, gente. Qualquer máquina que sair, se ela me encurrar lá, qualquer cantinho, ela me mata. Não sei se eu tô descendo, tô dando uma volta muito grande. Eu preciso entrar dentro de uma casa pra ver alguma coisa. Consegui entrar dentro de uma casa. Não sei se esse pé tem que ficar aqui. Não tinha nada aqui dentro, sério. Ok, o problema é matar essas máquinas. Tem, tem. 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 Vamos ver se essas máquinas Vem pra cá, né Vamos ver se eu vou matar três Vamos ver se eu vou matar Vamos ver se eu vou matar Vamos ver se eu vou matar Será que na casa da livre vão ter o código, Jair? Seria muito fácil Sério Não tô acreditando, peraí, vamos ver Isso seria esse código Não vem, Marquina, que eu quero pegar meus troços primeiro Não foi preciso utilizar isso aqui, cara E eu não sei se é por aqui que eu vou entrar mais Será que é aqui que vai precisar? Ah, é aqui mesmo Conseguimos três cotes e conseguimos entrar Ali dentro vai ser escuro pra dedéu, já deu pra ver Tá Ok, já estamos entrando Só vamos dar uma olhadinha aqui fora Começou aqueles troços gigantes Isso pra tu contemado Olha que escuro que fica pra lá Deixa eu dar uma olhada nesse caminhão aqui primeiro Por enquanto tá 100% aqui, né 1% sucesso 4 munição precisa de 50, 60 pra matar um Um bichão daqueles grandes Parece que vem cada vez menos munição, viu Eu não tô muito preocupado com aquelas máquinas lá fora Não vou dar tiro nelas Sem precisar, né Vamos dar uma olhadinha pro lado de cá, então Sem ser a porta daquela que a gente foi O que que é isso aqui? Ah, essa porta aqui eu acho que ia Ah, essa aqui só leva Daria pra entrar no bunker por aqui Não precisava entrar em combate Mas de qualquer forma eu teria que matar As três máquinas Ok É uma entrada pra chegar na porta de acesso aqui Onde precisou A leitura ótica ali, né Dos cartões Ok Não tô gostando dessa Esse negócio de cor que tá saindo e voltando Muito bem Entramos Vamos ter que ligar o gerador Vamos bem devagar Como se a nossa vida dependesse disso E realmente dependa Porque nós temos que chegar com vida e munição no final, né Espera aí Não é isso que eu quero Não é isso que eu quero É isso sim Tá dando um lanço de luz aqui, terrível essa ração, né Como é isso? Como é? Um Ali veio outra, gente. Ela veio em cima de mim, ó. Nossa, que ruim esse lance da luz aqui, gente. Vai carregar direitinho. É que eu não tenho o que fazer aqui, gente. Essa acerração, essa desambientação que eu entro de um lugar para o outro aí. Eu não tenho como tirar isso aí. Ela está marcando que é para lá, né? Não, é para cá. Não é nada. Aqui só tinha duas. Aqui tem um caminho nesse canto aqui também. Um bichinho aqui. Eu estou achando que aqui... Aqui é aquela entrada que a gente estava, que a gente não conseguiu entrar, quer ver? Vai dar nas casinhas ali, ó. Quase certeza. É assim. Aqui é aquela entrada que a gente estava perto das casinhas que eu não conseguia entrar, tá? É automático. De repente, dá para sair por aqui. Tem uma máquina gigante caminhando lá fora, gente. Ou aqui dentro. Ou aqui dentro. Não, não é aqui dentro. Não é aqui. Tem gás ainda lá embaixo, gente. Vamos tentar botar... Não, não é essa. Ok. Ela tem um pouco de gás resistência, né? Vamos ver... Vamos botar isso aqui na mão. Vamos tomar um. Vamos tentar descer. Cadê ele troço, cara? Não é aqui? Não é aqui, gente. Não é aqui, gente. Não tem alguma coisa errada. Aqui. Deixa eu subir aqui que tem ruim. Consegui subir a escada, vou morrer. Vai. Tomei o negócio de vida. Olha que grau de dificuldade. Vai, gente. A day que você te matou, graças a Deus. Vai. Vai. Param. Vamos lá. Pelo amor de Deus, Senhor. Ok, ligamos. Só quero me mandar daqui. Não vou nem revistar nada aqui, gente. Isso aqui está muito perigoso. Não é aqui a saída. Me perdi. Agora deu ruim. Agora que eu consegui o troço, cara. Espera aí. Tem uma máquina aí, que louco. Está muito bem. A gente ligou o troço na maior... Que dificuldade. Espera aí. Deixa eu ficar no cantinho aqui. Deixa eu tirar essa máscara. Isso aqui está tudo anuviado, gente. Olha, mas não fica tão ruim a imagem. Quanto... Temos só três desses medkits aqui. Vai ser um problema, gente. Eu não sei se é aqui... Ou é lá embaixo o troço. Aqui tem uma porta que está fechada. Para entrar, nós vamos ter que liberar mais alguma coisa. Aqui tem uma porta que está fechada. Ainda bem que marca. Senão, não acha nunca. Não acha nunca isso aqui, né, gente? Marca mais ou menos a direção, né? Mas é assim uma completa aventura. Isso aqui é muito legal, gente. Pelo menos pegou mais um medkit. Mas são com pouquíssimo medkit. Eu farmei pouco. Não se vem nesses lugares com esses pouquíssimos medkit que eu vim aqui, tá? E lá embaixo eu acho que tem uma porta, hein? Tá. Vamos ter que achar agora onde está essa coisa. Para cá não é isso aqui, né? Não, nada a ver. Vamos sair daqui. Falar de esquerda. Será que agora abriu essa porta? Agora abriu essa porta. Tá, mas qual é a moral de ter aberto essa porta? Não tem nada aqui dentro. Tá. Vamos continuar. Não é só uma máquina de encurralar que ela te mata, né, cara? Eu não queria botar um rádio aqui. Ai, ai, ai. Vamos começar essas praguinhas te matando, né, cara? Tá, pra cá tem mais um monte de coisa. Opa. Por que eu estou morrendo? Já que está aqui, vamos dar uma olhada aqui, né? Luz. Tá, aqui eu tenho que vir, vai ter um monte de quarto, eu vou pegar um monte. Vou pegar um monte de coisa ali. É nada aqui, ó. Tira um vaso. Vou pegar um monte de coisa aqui, ó. Pera aí. Deixa eu tentar usar essa, essa miccina aqui, gente. Que essa aqui precisa tempo a usar, tá? Ok. Botar nossas minas de novo aqui. Muito bem. Vamos ver se nós temos mais munição por rifle. Não é pra isso. Vamos ver se aqui. Trinta e quatro só. Pronto. Tinha com um pouquinho mais de munição. Então, agora vamos lá, dá uma olhada. Depois a gente vem nessa salinha aqui. O certo era ir agora, né? Tô com dois magic kits só. Ok, vambora. Aqui já tem outra porta, mas eu quero voltar naquela lá, porque tem um monte de coisinha lá. São meio semelhantes, assim, os bunkers, sabe? Tá, mas... Tá, aqui é o bunker e a safe house. Muito bem. Aqui abriu mais duas refooling e voando. Nossa. Vamos abrir o nosso cois aqui. Pra nós pegar um safety house. Nossa. Só olha as missões principais, gente, cada vez aumenta mais. Mas a gente vai fazendo. Tem toda essa área aqui pra abrir, hein? Isso aqui é ponto com certeza que nós vamos ter que ir, tá? Vamos lá pegar as coisinhas lá naquela sala. Naquele lugar imenso. Outra vez eu fiz sozinha. Dessa vez a gente vai ir junto. Muito bem. Aqui liberou um safety house, então, né? Nesse bunker. Que onde é que a gente tá, né? Safety house. Não é tão difícil sair daqui, mas eu não gosto de safety house aqui dentro. Porque se você vem... Você... Tá, aqui não é nada. Demora pra sair deles, né? Tá, eu quero ir lá naqueles quatro lá, gente. Vamos por aqui. Agora nós vamos pegar munição. Isso aqui eu joguei fora, né? Tá, smoke granada. Ok. Agora aqui nós vamos dar uma divertida aqui. Tá, aqui é a saída, né? Ok. Onde é que tem esse cano aqui? A saída com a mochila. Vamos pro lado esquerdo primeiro. Vamos ver se tem equipamento pra nós. Coisinhas aqui, né? Nossa. Mais uma escadaria lá pra baixo. Tudo meio escurinho de ver. E por enquanto a gente não tá achando porcaria nenhuma. Mas eu vou olhar tudo. Vou olhar tudo junto. Tá, aqui é a escada. Eu não vou descer agora. Aqui deve ter os canos que saem. Eu quero pegar toda a munição. Nossa, precisamos de um negócio de vida, né? Se não for aqui, eu vou ter que abordar uma cidade. Apenas tá na cozinha, precisa ter comida, né? Será que eu tô de máscara ainda? Não, né gente? Tá tão cinza essa imagem. Caramba. Minha cara tá vermelha e o coitacinho. Queria encontrar uma sala grande, cheia de munição. Eu tô precisando, sabe? É bom que esses bunkers aqui, eles são tudo meio abandonados. Assim, não tem tanta... Não tem máquina, né? Olha aqui. Isso aqui que compensa. Esse monte de granada, né? Tu destruiu uma máquina, alguma coisa. Você pode jogar 10 granadas sendo uma máquina. E tu tá trancada numa porta. Pra tu poder passar, sabe? Isso aqui ajuda demais, sabe? Aqui, ó gente, ó. Sabe pra que serve isso aqui, né? Isso aqui é a piniqueira, né? Não sei se é o nome é piniqueira. Tem outro nome, mas não é piniqueira, não. Depois de ficar falando as coisas erradas. Depois de sair falando tudo errado aí também. Diz que a culpa é minha. Coitada das enfermeiras, né? Auxiliar de enfermagem, tem que lidar com essas coisas, né? No hospital. Faz parte. Vocês estão perdidos? Ok, eu também, gente. Agora vamos tentar descer aquela escada, né? Eu tinha aquela... Eu... Eu tava... Tá, aqui sobe a escada. Do carvalho, gente. Olha isso aqui. Por isso que eu não gosto de ir nesse serviço alto. Viu o tamanho? Às vezes tu não consegue mais sair. E depois assim começa a aparecer máquina aqui dentro, tá? Aí você fica ilhado aqui dentro. Tapado de máquina, não consegue sair dentro das salas. O troço fica dantesco, tá? Tá, depois eu vou pra lá. Vamos olhar essas salas aqui. Depois nós vamos sair por aqui agora. Tentar sair por aqui, né? Qualquer coisa eu vou lá pra nossa safety house. De lá a gente vai pra outro lugar. Nós vamos planejar o que a gente vai fazer amanhã. Só quero... Primeiro, vamos pegar os troços aqui, né? Tá, tá, tá. Vocês já estão cansados de andar comigo? Tá, pra lá sobe. Às vezes essa rotina aqui eu faço tudo sozinho, gente. Pra não ser maçante pra vocês, né? Mas hoje a gente tá fazendo junto pra vocês conhecerem o tamanho que esses bunkers aqui, né? Não rendeu tanta munição, tanta coisa assim não, hein? Vamos tentar sair daqui agora. Mais essa portinha aqui especial. Aí sim, hein? Ó. Nossa, calma. Deixa eu me organizar. Eu tenho o meu safety pra guardar lá, mas deixa eu me organizar aqui. Isso aqui é drop. Isso aqui é drop. Não, uso mesmo, né? Aqui é drop. Tem que me organizar mais, peraí. Dropei os granados de fumaça, que eu não gosto. Ó essa máscara aqui, ó. Ah! Mas agora essa máscara de gás aqui, gente. Ela é melhor. Vocês viram? Né? Uma amarela. A green, black, grey. Cadê ele que eu peguei agora? Deve que ela tinha mais resistência, gente? Deve que ela tinha mais resistência, gente. Sei lá. Pinturas. Dá pra cabeça e as toucas? Eu não sei. Me dentro... Sei lá. Ou se ela incorporou, entendeu? Porque antes tava menor a barrinha e aumentou e eu não percebi. Pode ser que tenha sido isso também, né? Aqui, eu vou deixar mais uma caixa no campo. Muito bem. Agora, onde que é? Não, não é aqui. Eu quero subir aquela porta pra ver onde é que vai dar. Agora, aqui. Agora, eu vou aqui, morro, né? Tá, estamos numa saída aqui, gente. Aqui no ponto. Tá. Refuling. Tem várias missões aqui pra acontecer. E eu vou tentar ir pra minha safe house e daqui a gente vai. Aonde que é esse Refuling? Ah, é aqui, ó. É melhor nós ir pra safe house e daqui nós correr até lá, né? Bom. Então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de Generation Zero. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!